Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou começar mais um vlog pra vocês Dessa vez eu tô aqui no shopping e eu vou filmar pra vocês a minha primeira tatuagem Na verdade eu não resolvi nada, tô assim, coditando a ideia de fazer essa tatuagem A minha amiga tá aqui comigo e de repente eu vou fazer uma tatuagem juntas também A gente tá dando uma olhada aqui nos sapatos Inclusive eu tô querendo muito comprar outro tênis branco, que o meu já tá mais pra lá do que pra cá Comprei esse aqui ó, com glitter dourado, né? Aí a gente vai lanchar agora, a gente tá aqui no Shopping Nova América Pra quem é do Rio de Janeiro vai com certeza conhecer A gente vai no McDonald's e eu vou aqui decidir de fato qual tatuagem que eu vou fazer Que a gente tá querendo fazer uma tatuagem juntas já tem um tempo também Então vamos ver como é que vai ser isso aí, vamos lá Então gente, agora a gente vai lanchar aqui Vamos comer uma gordice, né? Como sempre Porque sair com a Patiane é pedir pra engordar Brincadeira que hoje eu que pedi McDonald's Ela nem tava fazendo muita questão de comer McDonald's não Mas hoje eu falei, amiga, eu tô com muita fome, preciso de um McDonald's E eu tô aqui, gente, ainda na saga, se eu faço essa tatuagem hoje ou não Eu acho que eu vou fazer, que se eu não fizer hoje, eu não vou fazer mais Isso aí é fato E o pessoal todo olhando pra minha cara como se eu fosse maluca, né? Normal E a Patiane concordando Então tá, agora eu vou comer aqui minha batatinha, meu hambúrguer E se eu fizer essa tatuagem, vocês vão saber até o final desse vídeo Então vamos lá Gente, agora eu tô aqui a caminho do estúdio Eu vou pedir pra menina fazer o desenho da tatuagem que a gente quer Vamos ver se vai ficar legal, né? Se ficar legal, show! Se não, a gente vai ter que ver outra tatuagem Porque a gente acabou de ver agora na internet, tá? Então eu não sei dizer, entendeu? Se a menina vai conseguir fazer exatamente do jeito que a gente quer Mas eu tô chegando aqui Eu vou pedir pra Patiane filmar alguma coisa pra vocês Eu vou filmar também ela sendo tatuada Vamos ver quem vai chorar mais Se eu desmaiar, vocês ignorem, tá, gente? Vamos lá! Como tá a sua expectativa pra fazer a tatuagem? Tá tranquilo? Tá relax Ó, a Patiane tá falando que tá tipo super relax, né? Sai do celular de boa Eu quero ver a cara que ela vai fazer quando estiver tatuando Que eu vou filmar pra vocês Tá aqui, ó Se sentindo em casa Ah, tá tipo super relax, tá? Ah, o estúdio aqui é o HK9, tá? É isso, né? HK9 Então, vocês vão saber se a tatuagem daqui é boa Daqui a pouco eu vou filmar pra vocês Levemente nervosa, né? Primeira tatuagem, né, gente? Vamos entender o que é a primeira tatuagem E o pessoal me achando maluca e fumando Mas enfim Agora a menina vai fazer o desenho da gente, né? Que a gente vai fazer a mesma tatuagem No mesmo cunho, né? A gente vai fazendo o cunho esquerdo E depois a gente vai ver se vai ficar nesse tamanho meio Pra começar a tatuar Vamos lá! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 É... Então, gente, a gente acabou de fazer a tatuagem agora, como vocês puderam ver, super tranquilo, ó. A gente tá aqui já com um plásticozinho, né, que tem que ir para o PG, não dá pra ver nada. Mas depois eu vou mostrar melhor pra vocês aí ao longo dos vídeos e foi super tranquilo, né, amiga? Foi, muito tranquilo. Eu pensei que eu fosse desmaiar, do jeito que eu sou cagona, eu falei, gente, eu vou desmaiar. Mas, nossa, muito tranquilo mesmo. Ela gostou mais do meu pé, eu gostei mais do coração mel. É, assim, né, o meu pé não ficou exata, mas do que eu queria, mas tá bom, eu gostei. Dei o coração, mas ficou lindo. Mas tá ótimo, ninguém vai perceber os pequenos detalhes que não ficaram perfeitos, né? Mas, enfim, agora eu vou vir pra fazer uma no ombro e ela vai vir comigo de novo. De repente ela faz mais uma também. Tá, não, chega. Que agora vocês meem que eu quero uma no ombro. Então, gente, eu vou finalizar o vlog porque a gente vai pegar agora o elevador e o pessoal vai achar que a gente é doida, né? A gente tá filmando aqui no shopping. Mas espero que vocês tenham gostado desse mini vlog aí da minha primeira tatuagem. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!